boa noite muito obrigado a você que está em casa boa noite muito obrigado vamos agora então iniciar a nossa prática da meditação shinsokan que terá como duração 30 minutos o tempo ele em si não é a questão fundamental da prática mas a continuidade da concentração a continuidade da capacidade de visualização da imagem verdadeira então o professor massaro teniguti ele fica dessa questão do tempo exatamente porque ele fala que é muito importante que nós mantenhamos um tempo de concentração porque ela vai se aprofundando ela vai interiorizando e ela vai exteriorizando também a nossa capacidade vibratória então permanecer um determinado tempo é fundamental o mesmo se pode dizer em relação a qualquer atividade que nós fazemos quanto mais a gente vai treinando quanto mais a gente vai se dedicando mais a gente vai se aprofundando então a meditação também não é diferente então a essa meditação vai ser feita exatamente para que vocês de casa observem aprendam ou também tem um estímulo de fazer uma meditação com tempo um pouquinho maior para que você possa cada vez mais manifestar a sua imagem verdadeira então vamos começar peço a todos que fiquem de pé por favor uma reverência muito obrigado queiram sentar e assumir a posição de oração mãos justapostas em frente ao rosto palmas das mãos um pouco abertas como se você tivesse segurando um ovo de codorna uma bola de ping pong respirando lento e vagarosamente pelas narinas pensamento elevado a deus iniciemos canto evocativo de deus ó deus pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de deus pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de deus pai que permeia os céus e a terra ó deus que vos manifestastes através da seite no e para indicar o caminho dos céus e da terra protegei-me neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de deus é o oceano de infinita sabedoria de deus é o oceano de infinito amor de de deus é o oceano de infinito amor de de deus é o oceano de infinito amor de de deus é o oceano de infinito amor 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 de É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Inspiramos o ar, jogamos para o baixo ventre para ficarmos com a sensação que estamos preenchidos e vivificados, não pelo simples ar, mas pela vida de Deus. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Mentalizamos assim, enquanto o ar vai se esvaiando, quando aproximadamente 70% do ar já tiver saído, inspiramos novamente mentalizando a infinita força vivificante de Deus. Flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Muito obrigado, Deus. Sou preenchido, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. É a vida de Deus que aqui está e vive Muito obrigado, muito obrigado Agora contemplemos o mundo da imagem verdadeira, perfeito, tal qual criado por Deus Obrigado 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 E aí 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 E aí